É bem complicado isso ai, ai beleza pessoal, Brawl Games com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui pra pegar as últimas 2 gols dos fuzils que veio novos né A Rona MB que veio depois e da M13 que veio primeiro né, mas tá em ordem e tá a Kimera em primeiro né, que é a Kimera e a M13B Ai já deu duas pessoas Ai já tava com os ícones novos, ai agora a Twitch adiantou Ai ai ai, vai entender Ah não, por que velho? Ai o que que é usar? Tô usando, não tô nem foda das armas que eu tô usando Ai agora tem que tirar de novo Como foi entrar o... coisa que teve que ficar entrando o jogo pra até pegar velho, nossa que eu fiquei não sei quanto tempo Eu vou testar o jogo agora, eu vou atorear no começo quando eu enviei, nossa Eu acabei de dar de novo, nossa, eu ainda só tenho uma treza pessoal que eu não joguei poucas vezes, eu ia até jogar mais né, mas sei lá aqui é o M3 que eu acho que vou ter que mexer né, só que o M3 vai ser pior que o M3 tem um pequeno problema vai ter o desafio que fazer é triste, aqui só abaixa por trás, só tem que pegar e matar os maiores dos campeões talvez o outro mapa até seria melhor né, sei lá velho talvez os caras ficam de costas e da para matar, os caras da volta né, mas eu não sei mas aí no chip talvez os caras de respawn nas costas e passar os caras que passam pelos corredores né é 7 por trás né, não, não, eu tenho 7 né é 7, tem que matar 15, bota 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bota 8 vou tentar matar os caras que vai ficar tentando fazer aqui a distância né, de trás né o inimigo capturando o bravo tirada já começada, ai caram dominação inimigo pegando o bravo assegurando o alfa usando bomba anti-banker buscando o alfa cuidado avante aliado na área tem um avante nosso na área ai meu filho está todo força, já está todo força ai meu filho está todo força vante inimigo no ar estamos no alicerando assegurando em si no parque ai que merda mano esse mapa é uma bosta vai tentar fazer a distância para vocês tudo que a dinha a velha meu deus do céu aí vem essa granada essa granada é muito nojenta essa granada que legal esse mapa não dá esse mapa não dá esse mapa não dá eu não sei se for de costa eu tenho que pegar mais os caras de costa velho nosso ataque de mordeiro está a caminho eu estou perdendo charlie e acertar anti inimigo ativo inimigo pegando charlie liberando munição aqui asseguramos dois objetivos pegando o bravo inimigo pegando o alfa ai meu deus eu estava pelas costas velho o 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 meu deus mano não sei o que é mais irritante o 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 parabéns o 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 vai ficar um pouco mais lenta né vou fazer o que o 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